Fala galera, beleza? Aqui é o Andro e esse é o resultado da votação feita na nossa fanpage Gilda Heroes. Como prometido, a entrevista de classe e eu, Lori Armas, dessa semana será da classe vencedora e os nomes de quem voltou nela estarão aqui, nesse e nos dois próximos vídeos. Então chega de papo e vamos direto pra história! Solta a vinheta! Somos abençoados pela luz Guarda Fiel Muitos tentaram quebrar a Guarda Fiel, emissários da Guerra of Rykhalen, poderosos gigantes, até mesmo os lacaios malignos dos deuses antigos. Este escudo os repeliu a todos e nenhum arranhão macula sua face reluzente. Só que Guarda Fiel é mais que um mero armamento, é a encarnação da justiça, nobreza e honra. Porte esse escudo como faria uma tocha na treva, leve luz àqueles sem esperança, e calcine as sombras que buscam afogar seu mundo em morte e desespero. Poemas terrenos e sagas épicas Rykhalen falam sobre uma guarda fiel que emerge em um momento de guerra, quando os exércitos forjados em ferro marcham no norte e fazem montanhas tremerem. Os principais inimigos nessa guerra eram os temidos Rykhalen de Iberfell. O objetivo deles era dominar as terras próximas ao doar e fazer sangrar quem quer que se opusesse. Os Iberfell eram um povo que celebrava a violência, e alguns celebravam ainda mais que Irgrim. Ele estava na vanguarda sangrenta do clã, liderando invasões brutais contra os terrenos de natureza boa que viviam na região. Estranho que alguém tão obcecado em matar arbitrariamente poderia, um dia, empunhar a guarda fiel, um símbolo da honra e da justiça, mas os caminhos são normalmente bem estranhos. De um conjunto de tabuletas de argila intituladas a guerra dos Iberfell. O estrondo da espada contra o escudo ressoava como um trovão na caverna. As lâminas encantadas dos Iberfell partiam a pele de pedra dos terranos com facilidade, arrancando membros, fazendo cabeças rolarem. Quando os Iberfell encurralaram alguns terrenos sobreviventes no fundo da caverna, o líder Vrykal investiu contra eles, com sua espada envenenada. O corpo dele ficou em dois antes mesmo de chegar à presa. Outro Iberfell o havia cortado ao meio. Ele se moveu tão rápido como a luz, empunhando a lâmina inclusive contra o resto do seu povo guerreiro. — Sigam-me e sobrevivam — disse o Vrykal após terminar sua matança. — Fique, e esse lugar será sua tumba. Mais tarde, o terreno perguntou a esse Irgrim por que o salvará. A sede de sangue foi removida de seus olhos e ouvi a verdade. Irgrim respondeu — Matar por matar, conquistar por conquistar. Não há honra nisso. Há apenas vergonha e arrependimento. Irgrim lidera os sobreviventes terrenos ao guardião Tyr, que ele acreditava poder salvá-los dos Iberfell. O Vrykal não esperava uma recompensa por tal ato, muito pelo contrário. Irgrim havia assassinado em diversos terrenos inocentes e pensava que Tyr iria executá-lo por suas transgressões. De acordo com a lenda Vrykal, essas foram as palavras que Tyr direcionou a Irgrim. — Não posso lavar o sangue das suas mãos. Ninguém pode. Tudo o que posso oferecer é um novo caminho à frente. Fique ao meu lado. Casse os perversos com a mesma ferocidade que costumava ter para caçar os terrenos. — Faça isso e você encontrará o caminho para a redenção. Naquele dia, Irgrim jurou em As Luas Gêmeas que serviria a Tyr e seus nobres ideais. Em troca, o guardião presenteou o Vrykal com um escudo jamais visto antes. O nome do escudo era Guarda Fiel. — E do... — Antigamente, só tinha um tipo de paladino e todo mundo gostava. E só íamos até o nível 10. Qual é o seu nível agora? 100? Mais? — Ah, vocês crianças de hoje em dia. Eu estou velho demais para esse absurdo todo. Se você gostou da história até aqui, não se esqueça de deixar o like e os seus comentários nesse vídeo. E claro, de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber os próximos vídeos e histórias aqui no canal. — Que a deusa da lua ilumine seu caminho. — Até a próxima. — — E aí